E aí gurizada, esse vídeo aqui na verdade é uma sequência a um outro vídeo que eu já trouxe aqui pro canal, comparando Eclipse e Roar via Hellmyth depois do nerf do Eclipse via Hellmyth que chega na atualização de hoje. Isso porque com o nerf do Eclipse e na verdade outras habilidades de bonificação de dano pra armas também começam a competir com o Roar e Eclipse via Hellmyth. A mais famosa, que surgiram algumas dúvidas nos comentários daquele vídeo, é sobre justamente Zata's Whisper do Zaku, que no valor atual de Eclipse via Hellmyth não compete, a não ser em situações muito específicas onde algum multiplicador de dano muito alto é aplicado duas vezes, sendo multiplicado por ele mesmo na instância de dano dos Zata's, que é um assunto que eu já cobri num vídeo antigo aqui do canal. Mas, e com um novo valor de Eclipse sendo 30% via Hellmyth ao invés de 150, Zata's vai matar o Eclipse? É isso que a gente vai abordar nesse vídeo, mas não vamos parar por aí. Na verdade, a gente vai cobrir todas as outras bonificações que competem também com Eclipse e Roar depois dessa atualização que vai chegar no jogo hoje. E antes que surjam dúvidas nos comentários, vale a pena lembrar pra quem não tá informado que se nerf no Eclipse é apenas via Hellmyth pra outros Warframes. Na Mirage ele não vai ser nerfado, vai na verdade ser inclusive bufado, porque tu vai poder selecionar se tu quer a bonificação de dano ou resistência e ter toda ela, sem depender da iluminação do local onde tu tá. Então, bora pro vídeo, só antes lembrando que se tu gostar desse vídeo, se esse vídeo for útil pra ti, tu cogitar deixar um gostei embaixo, que preste apenas um clique, mas me ajuda muito e ajuda muito o canal. Dito isso, bora lá! Antes de ir pro vídeo, é importante abrir um parênteses rápido pra avisar que pra tu entender esse vídeo, é importante que tu saiba de maneira bem clara a diferença entre dano elemental e status. Saiba, por exemplo, que se tu equipa viral e calor na tua arma, mesmo que tu tenha 0% de chance de status, esse é um dano de viral e um dano de calor que tu tá causando, e que a tua chance de status determina se tu vai causar algum efeito especial na tua arma. Se por acaso tu tem alguma dúvida sobre isso, checa o meu vídeo sobre o assunto que tá linkado aí na descrição, porque se tu progredir principalmente lá pro final do vídeo com dúvidas sobre esse assunto, vai te gerar muita confusão. Esse vídeo aqui tá considerando que tu já assistiu o vídeo de comparação entre Eclipse e Roar. Lá eu justifico muita coisa, tem vários cálculos mostrando os resultados de cada bonificação, em várias quantidades, de forças diferentes, de danos diferentes, e também mostrando dentro do jogo o resultado de cada uma dessas bonificações depois do nerf do Eclipse via Real Myth. Mas mesmo assim, uma breve explicação de como funciona Roar e como funciona Eclipse. Tanto Roar do Rhino quanto Eclipse da Mirage são bonificações de dano multiplicativas, mas o que que isso significa? Significa que essas bonificações multiplicam teu dano final, ao invés do comportamento do Vex Armor do Chroma, por exemplo, que é adicionado aos teus mods de dano base. Só que além disso, Eclipse e Roar têm diferenças entre si também. Isso porque o Roar do Rhino funciona exatamente igual facção. E quando eu digo exatamente igual facção, é literalmente exatamente igual facção. Faz com que, por exemplo, quando tu tem facção na build e tá utilizando o Roar do Rhino, as duas bonificações de facção e Roar do Rhino sejam somadas entre si. Tanto o Roar do Rhino quanto o facção aplicam uma vez no teu dano base e uma outra vez em efeitos de status que causam dano por segundo, ou seja, são bonificações de dano multiplicativas que são aplicadas duas vezes em efeitos de status que causam dano por segundo. O Eclipse da Mirage não é aplicado duas vezes em efeitos de status que causam dano por segundo, aumenta o teu dano apenas uma vez, sendo multiplicativo ainda assim, e é claro, não é somado com facção. Multiplica por facção. Sabendo disso, de acordo com todas as demonstrações e cálculos do vídeo anterior, dá pra gente entender que vai valer a pena, depois da atualização, na comparação entre essas duas habilidades, utilizar o Roar pra builds que causam efeitos de status que causam dano por segundo, seja corte, eletricidade, gás, toxina, calor e por aí vai. Enquanto vai valer mais a pena utilizar Eclipse pro dano do Hit direto, considerando, é claro, que tu tá utilizando mods de facção, porque se tu não estiver, a bonificação dos dois é exatamente a mesma no dano direto. Sabendo disso, a gente chegou nessa tabelinha de sugestões no final daquele vídeo. Mas, como eu disse, aqui nesse vídeo a gente vai além, e vai cobrir todas as possibilidades de bonificações de dano pra armas que tem no Helmyth. Antes de continuar, é importante a gente saber o que não vai ser considerado aqui. O primeiro, é claro, a gente não vai considerar habilidades de bonificação de dano que não são distribuídas pra outros Orframes pelo sistema do Helmyth. Se por acaso tu te perguntar por que que, por exemplo, nesse vídeo, a gente não tá comparando a primeira habilidade da Sarin com o mod de ampliação, ou a terceira habilidade da Sarin, é porque não são habilidades que tu pode equipar em outros Orframes pelo Helmyth. Além disso, habilidades que bonificam teu dano diretamente ou indiretamente, como, por exemplo, o Breach Surge da Wisp distribuindo teu dano. O Dormir da Equinox ou da Ivara pela furtividade em arma corpo a corpo. O Terrify, Pillage, o Shuriken ou Tarros por tirar a armadura do inimigo. O Airbus da Zephyr com mod de ampliação que aumenta o dano de secundárias, porque é um acréscimo de dano aditivo. Habilidades que espalham efeitos de status, ou que causam efeitos de status já acumulados nos inimigos. E outras habilidades que causam efeitos de status, que poderiam bonificar com o Dash Overload ou Galvanizado. Isso tudo não vai ser considerado, mas por que que não vai? Pra usar essas habilidades que eu citei, tu usa na tua build quase que necessariamente atributos diferentes do que uma build de apenas duração e força. Ou seja, nas situações onde tu tá cogitando ir pra alguma dessas habilidades, na verdade a tua build já tá totalmente diferente, e tu provavelmente não tá em dúvida entre utilizar alguma delas ou as que a gente vai discutir nesse vídeo. Então as habilidades que vão ser comparadas nesse vídeo são habilidades que tu vai usar majoritariamente em builds que tu tá buildando pra duração e força, que vão te fornecer mais dano pra armas, direto ou indiretamente, mas nas mesmas situações de uso. Entretanto, a gente vai ser abrangente, tanto que a primeira habilidade que a gente vai abordar aqui não é exatamente uma habilidade de bonificação de dano, mas que vale sim a pena mencionar, porque a única coisa que influencia ela é duração, e tu também tá utilizando esse atributo nessas builds. E ela afeta o teu dano indiretamente, que é a habilidade e munições energizadas do próprio Hellmeth. Ela faz tu gastar um tiro a cada quatro tiros que tu causa, mas em todas as situações onde tu já tem dano pra matar os inimigos e o teu único empecilho é a quantidade de munição, na verdade, ela é uma ótima pedida. Digamos, por exemplo, que tu vai fazer um extermínio de Brahma Ogres, seja qual for a arma explosiva que tem uma grande área de efeito, pra matar multidão, justamente o que tu precisa num extermínio, e tu sabe que pra esse extermínio a tua arma já dá conta de matar os inimigos, mas, desde o nerf de munição e armas explosivas, bom, tu tem um probleminha de munição. Munições energizadas resolve esse problema com tranquilidade. Nessa comparação, não tem muito nem o que a gente calcular, vai do teu senso crítico de entender que naquela situação, tu não precisa de dano, e sim de mais munição. Além disso, as armas corpo a corpo tem duas habilidades exclusivas via Hellmeth de bonificação de dano, que se encaixam nessas categorias que a gente tá considerando. O Raffle do Kulervo e o Warcry da Valkyr. O Warcry da Valkyr, dadas as devidas proporções, é óbvio, tu poderia utilizar o mesmo raciocínio de munições energizadas. Se tu tá numa situação onde tu já tem dano o suficiente, ela é uma opção considerável. Mas, é claro, por ser uma bonificação de velocidade de ataque aditiva com mods, não compete em dano por segundo, nem com Roar e Eclipse que a gente já havia abordado anteriormente. É interessante perceber que, se tu decidiu por utilizar o Warcry em alguma situação, é uma habilidade de bonificação de velocidade de ataque, como eu falei, aditiva com mods, o que faz com que não vá valer tanto a pena tu utilizar mods de velocidade de ataque na build. A ideia dela é justamente substituir esse tipo de mod e abrir espaço na build pra outros atributos. E claro, o Warcry também te fornece armadura, mas aqui nesse vídeo a gente tá considerando bonificações apenas pelo dano. E o caso da habilidade Raffle do Kulervo é quase exatamente o mesmo, mas com chance crítica pra armas corpo a corpo ao invés de velocidade de ataque. Considerando que tu use essa habilidade pela bonificação de chance crítica e não pelo ataque pesado que ela te fornece direto, ela é útil em todas as armas corpo a corpo pra ataques leves ou pesados. Mas, pela chance crítica da habilidade do Kulervo ser aditiva com os mods de chance crítica, que tu equipa na tua build, o valor de raciocínio que muita gente faz de vou cumbar chance crítica da habilidade com mais chance crítica em mods, não faz sentido. Assim como o Warcry da Valkyrie não faz sentido de ser utilizado com mods de velocidade de ataque, e Vex Armor do Chroma não faz sentido de ser utilizado com mods de dano base. Eles substituem esses mods na build. Não significa que é ruim equipar esses atributos que a habilidade já te fornece, e, entretanto, significa que tu vai ter um retorno maior equipando outros atributos que tu tem menos. Isso é, se tu quer realmente combar, entre aspas, a tua arma corpo a corpo com a chance crítica da habilidade do Kulervo, o ideal é equipar mais dano base, mais dano crítico, mais velocidade de ataque, outros atributos que te ajudem indiretamente em dano, do que de fato chance crítica em mods, porque a habilidade do Kulervo já faz isso. A diferença aqui dessa habilidade, a peculiaridade dela no caso, é que a quantidade de chance crítica que ela te fornece é sempre a mesma, independentemente da chance crítica inicial da tua arma, enquanto os mods de chance crítica dependem, é claro, da chance crítica inicial da tua arma. O que faz com que, naturalmente, essa habilidade seja mais interessante, tenha uma variação de dano maior, no dano por segundo da tua arma, se a tua arma corpo a corpo não tem uma chance crítica alta base, faz com que, na comparação de utilizar essa habilidade, ou utilizar mods de chance crítica, a habilidade do Kulervo se sobressaia um pouco mais. E eu sei que isso dói pra muita gente, porque tem muita gente que gosta de crítico vermelho, apesar de que, na verdade, no fundo, o crítico vermelho só significa que tu tem mais do que 200% de chance crítica, nada além disso. Mas a habilidade do Kulervo fica atrás de Roar, tanto em ataques leves, quanto em ataques pesados, considerando, é claro, a mesma quantidade de força nas duas ocasiões, e mesmo buildando a arma corpo a corpo de maneira diferente pra se adequar à habilidade do Kulervo. Isso, é claro, pra situações onde tu tá buildando com algum efeito de status que cause dano por segundo, como corte, calor, eletricidade e por aí vai. Já no caso de utilizar a habilidade do Kulervo pro dano direto do Hit, comparando com o Eclipse, que pelo que a gente tinha visto até então no vídeo anterior seria o ideal pra esse caso, qual das duas é melhor depende da chance crítica da arma, e de qual tier de crítico que tu causou no inimigo. Via de regra, o que a gente observa, e pode sumir, é que armas corpo a corpo, com uma chance crítica base mais alta, que utilizam melhor mods de chance crítica, se dão melhor com o Eclipse, enquanto armas corpo a corpo, que tem uma chance crítica mais baixa, se dão melhor com a habilidade Raffle do Kulervo. Agora sim, indo pra habilidades que competem mais entre si, porque funcionam em todas as categorias de armas, e utilizam os mesmos atributos da build que a gente tá considerando até então, força e duração. Ou seja, competem pelas mesmas situações de build, onde a gente tem Eclipse e Rur, que a gente já abordou no vídeo anterior, e já relembrou nesse vídeo, a gente tem também Nourish, Choque com mod de ampliação, Smite com mod de ampliação, e Thermal Sunder com mod de ampliação, além dos Atas Whisper. Todas essas habilidades que eu citei do Hellmific que adicionam um tipo de dano elemental da tua arma, com exceção dos Atas Whisper, funcionam da mesma maneira, e dá pra abordar todas quase que ao mesmo tempo. Isso porque o que elas fazem é equivalente a colocar mods daquele tipo de dano na tua arma. Abrindo parênteses, vale a pena perceber que até aqui tem um funcionamento do sistema de dano do jogo que a gente ignorou, e a gente ignorou nessas comparações, porque de fato não faziam diferença nenhuma até agora, mas que nessas habilidades começa a fazer diferença, que a fraqueza e resistência dos inimigos a tipos diferentes de dano. Nesse caso, como a gente tá aumentando o dano da nossa arma em apenas um tipo de dano, ao invés de todo tipo de dano que ela causa, essas habilidades que a gente tá comparando agora vão ser melhores ou piores, de acordo com o inimigo que a gente tá enfrentando também, porque depende das fraquezas e resistências deles. Entretanto, é claro, a gente tem que partir do pressuposto que ninguém vai utilizar essas habilidades em uma situação ruim pra elas. Isso é, ninguém vai utilizar elas contra inimigos que são resistentes ao tipo de dano que elas fornecem. Por exemplo, ninguém usaria Smite do Oberon com mod de ampliação contra inimigo que tem resistência à radiação, e sim contra inimigos que tem fraqueza pra radiação. Faz sentido, então, comparar elas sendo utilizadas na situação ideal pra elas, contra inimigos que tem fraqueza pro tipo de dano que tu tá colocando na arma. Testando elas nas situações ideais contra inimigos que são fracos pra esse tipo de dano, buildando pro dano do hit direto, e também com uma build ideal sem utilizar mods elementais desses elementos, porque seria apenas um incremento aditivo de dano, e sim colocando outros mods de dano pra favorecer essas habilidades, o que a gente percebe é que Smite do Oberon e Choque do Volt são muito similares e Eclipse pro dano direto, enquanto o Termal Thunder do Gauss com as duas bonificações, pra dano explosivo é melhor que Eclipse, e pior que Eclipse pras habilidades de calor ou frio, pras bonificações de calor ou frio no caso, e o Nordic do Grendel é pior que Eclipse pro dano de viral. E é claro que no caso de utilizar Eclipse, tu estaria com os mods de elemento na build, ao invés de outros mods. Lembrando que isso é considerando a melhor situação possível pra essas habilidades de bonificação de dano elemental. Se tu tiver contra inimigos que tem fraquezas diferentes, por exemplo, numa missão mais abrangente, com vários inimigos na missão, bom, aí elas vão ser piores do que o que a gente tá considerando aqui. Essa situação onde o inimigo que tu vai lidar tem exatamente a fraqueza pra qual tu tá te preparando, seria uma situação como, por exemplo, uma boss fight. Entretanto, se por acaso tu estiver buildando a tua arma pra algum efeito de status que causa dano por segundo, calor, corte, eletricidade, gás e por aí vai, e ele tá sendo causado através da tua chance de status, tu corre o risco real de fazer com que a tua arma cause menos dano por utilizar essas bonificações de dano elementais. O problema mais óbvio de se perceber nesses casos é que as habilidades que têm elementos simples, como o choque do Volt ou Termal do Gauss, combinam esses elementos com os teus mods. Digamos que tu esteja utilizando uma fantasma com viral eletricidade e usa o mod de ampliação Termal do Gauss pra calor. Agora tu não tem mais viral eletricidade, porque a eletricidade combinou com o calor e fez radiação. E tu causa, consequentemente, muito menos dano. O mesmo vale pra uma build pra calor, que tu usou choque ou dano de frio do Termal Thunder. Então essa combinação de elementos é algo que tu tem que tomar cuidado e que, infelizmente, também pode afetar de maneira negativa o teu esquadrão. E também pode te afetar de maneira negativa caso o teu esquadrão esteja utilizando. Mas, na verdade, tem problemas que vão além disso. Esse dano elemental dessas habilidades é adicionado aos teus tipos de dano como se fossem mods, como a gente já comentou. Por causa disso, é claro, não vale a pena utilizar elas junto com mods elementais que te fornecem os mesmos elementos. E o outro problema que esse funcionamento traz é que faz com que elas competem com o teu outros tipos de dano na tua chance de status, pra qual efeito especial tu vai causar. Então, mesmo que seja uma habilidade que não vá conflitar com os teus efeitos de status principais, eletricidade ou calor, como a gente citou anteriormente, ainda pode te prejudicar por causa disso. Tendo como exemplo uma arma buildada pra eletricidade ou calor, digamos que tu use o Smite do Oberon, te fornecendo radiação. Bom, a radiação não vai tirar o calor ou eletricidade da tua build. Mas agora, tu vai causar bem menos efeitos de status de calor e eletricidade do que tu causava antes, porque agora a quantidade de radiação dessa habilidade também tá competindo com eles pra ser causado esse efeito especial através da tua chance de status. Sabendo desses problemas, tem uma exceção, a habilidade Nourish. Ela, apesar de também ter esses mesmos problemas, normalmente tem espaço em builds pra efeitos de status, aonde as outras costumam ter espaço apenas pra builds de dano direto, como a gente já comentou. Apesar da mesma situação de ela competir com teu efeito de status principal através da tua chance de status, na verdade não é tão problemático, porque de qualquer maneira tu provavelmente já estaria equipando viral na tua arma. Isso porque o efeito de status de viral aumenta também o dano por segundo que tu causa em efeitos de status que causam dano por segundo, como eletricidade, calor ou corte. Então mesmo tendo esses problemas, como tu provavelmente já estaria utilizando viral na build, ele faz com que tu tenha dois espaços de mod a mais na build. É engraçado inclusive porque nessa atualização a quantidade de viral que o Nourish fornece vai ser nerfado, de 75% pra 45%. E dependendo da situação, há a possibilidade de considerar isso como um buff ao invés de um nerf, porque nesse caso a gente vai ter menos chance de causar os efeitos status de viral. E de fato, o mais importante é causar principalmente o teu efeito de status principal, que é a tua fonte de dano. E é claro, o viral junto, mas não majoritariamente o viral. É claro que é uma situação que depende de caso a caso. Em situações que tu tá buildando pro dano direto e tu quer a bonificação de dano de viral, bom, aí o Nourish vai ser apenas nerfado nessas situações. Mas em situações onde tu tá buildando pra efeitos de status de viral eletricidade ou viral calor e tu utilizava Nourish, bom, o Nourish vai tá mais interessante agora, porque vai tomar menos espaço do teu calor ou eletricidade. O que a gente conclui então sobre essas habilidades é que pro dano direto elas têm espaço se tu for contra inimigos apenas que tenha aquela fraqueza pra aquele elemento que elas te proporcionam, removendo aquela quantidade de bonificação da build, de elemento e colocando outros mods no lugar. Mas que a habilidade de Word do Rhino é mais interessante pra builds de efeitos de status que causam dano por segundo, e a habilidade Eclipse é mais interessante pra uma versatilidade, pra vários inimigos com várias fraquezas diferentes, pro dano direto. Só que agora, por fim, a gente chega na cereja do bolo, que é a Zatas Whisper do Zaku. Zatas funciona de uma maneira diferente de todas essas bonificações de dano que o Raminfia pode te fornecer, que a gente já abordou até agora. Também já tem um vídeo aqui no canal explicando como o Zatas funciona, e com vários exemplos dentro do jogo, mostrando como ele é calculado, inclusive. E esse vídeo vai estar linkado na descrição também. Mas explicando ele novamente de uma maneira breve, mas sem deixar detalhes de lado aqui nesse vídeo. O que o Zatas Whisper faz é criar uma outra instância de dano, aonde nessa instância de dano nova, tu causa dano do tipo de dano do Void. É basicamente como se fosse um tiro múltiplo, aonde nesse tiro múltiplo tu causa apenas dano do tipo de Void. O bom é que, diferente das habilidades que a gente abordou anteriormente, ele não compete em chance de status com os teus outros status que tu quer causar, afinal tu tá causando ele em outra instância de dano. Então ele não te prejudica em nada, em nenhuma build. Ao mesmo tempo, ele tem as mesmas limitações de que o dano que ele adiciona ser um tipo de dano específico, no caso, Void. Enquanto Roar ou Eclipse aumentariam todo o teu dano. Tendo como base a habilidade Eclipse pra builds aonde tu buildou pro teu dano direto, on hit, e comparando ela com a habilidade Zatas Whisper, a gente percebe num teste normal que Eclipse é melhor. Mas, calma, já vamos chegar lá. Por que que Eclipse é melhor nesse caso aqui em específico? Isso acontece porque o dano de Void é neutro pros inimigos, com exceção dos inimigos que tem guarda reforçada, como os Eximus. Ou seja, o Eclipse tá bonificando também o dano elemental da fraqueza do inimigo que tu tem equipado na arma, enquanto os Zatas Whisper não tá. Porém, aqui a gente também tem que considerar algumas peculiaridades dos Zatas Whisper, que eu também já abordei no mesmo vídeo que eu citei anteriormente, onde alguns multiplicadores, como dano contra facção, tiros na cabeça, e evoluções em Karnum que fornecem mais 2000% de dano, são aplicadas duas vezes de maneira multiplicativa uma com a outra na instância de dano do Void de Zatas Whisper. Isso é o suficiente pra fazer com que tiros na cabeça usando mods de facção na build, por exemplo, já faça Zatas Whisper superar Eclipse pro dano do hit, pro dano direto. Ainda assim, comparando Zatas Whisper com Roar pra builds aonde tu tá buildando pra algum efeito de status que cause dano por segundo, ele não supera Roar. Isso, na verdade, tem muito mais a ver com um demérito dos Zatas Whisper, nesse caso, do que com um mérito do Roar do Rhino. Isso acontece porque, como a gente já mencionou, os Zatas Whisper criam outra instância de dano, com apenas tipo de dano do Void. Vamos pra um exemplo. Esse ataque pesado da Penant aqui causa efeitos de status de corte forçado. Roar, ou até Eclipse, aumentam tanto o dano do hit quanto o dano por segundo de maneira multiplicativa, e Roar é aplicado outra vez, exatamente igual facção, sendo somado com facção, como a gente já comentou. Então, percebe que Roar e Eclipse aumentam esse dano do efeito de status. Só que Zatas não faz isso. Zatas cria outra instância de dano. E essa outra instância de dano, com dano de Void, não consegue causar efeitos de status de corte, mesmo que ele seja esse efeito de status de corte forçado do ataque pesado. Afinal, essa outra instância de dano tem apenas dano de Void, e o único efeito de status que ela pode causar é o efeito de status de Void também. Por causa disso, pra efeitos de status que causam dano por segundo, ele não é tão interessante. Mas pra dano direto, ele é, sim, bem interessante. Não supera Eclipse numa situação onde tu tá atirando no corpo do inimigo, sem facção, mas supera se tu tá utilizando facção na build dando headshot. Supera muito mais se tu tá utilizando algum multiplicador externo que é aplicado outra vez e é muito forte, como por exemplo, as evoluções de mais 2000% de dano, que a Fermor tem, Laetum tem. Além disso, pra essas mesmas situações de causar mais dano no hit, vale a pena lembrar que, sem prejudicar teus efeitos de status, Zatas te traz outro efeito de status que tu ainda não tem, sendo também um efeito a mais pra Condition Overload e Galvanizado de dano. quando tu causa o efeito de status de Void. Eu já abordei o porquê disso no vídeo anterior, mas eu volto a dizer novamente, que o Eclipse seria mais equilibrado se o valor dele fosse 40% base inicial via Helmyth, ao invés de 30%. Manteria as mesmas situações, de onde ele é interessante e aonde não é, mas deixaria as diferenças menos acentuadas. Infelizmente, pelo jeito, não é algo que a D pretende fazer. Pelo jeito, eles pretendem, de fato, deixar em 30%. Sabendo de tudo isso que a gente discutiu nesse vídeo, faz com que, no fim das contas, a nossa tabelinha final fique desse jeito aí. E é óbvio, como tem um aviso aí na tabelinha, tu pode utilizar o que tu quiser. São apenas sugestões, levando em consideração o que é mais eficiente em dano. Outras coisas que eu gostaria de adicionar é que algumas habilidades de dano elemental que a gente abordou não funcionam em exaltadas e, por isso, não devem ser consideradas aqui. Nourish, entretanto, funciona, assim como Roar, Eclipse e Zatas também. Outro ponto que eu citei no vídeo, mas de maneira breve, é que algumas dessas habilidades precisam de mod ampliação para te fornecer a bonificação de dano. E nesse caso, é claro, tu precisaria também de um espaço na build para poder utilizar elas. Mas Nourish, Roar, Eclipse e Zatas não precisam. Então é isso, brisadas. Se tu tá vendo o vídeo até aqui, tu provavelmente gostou do vídeo. O vídeo foi útil pra ti nesse caso. Considere deixar um gostei embaixo, que pra ti é apenas um clique, mas me ajuda muito, ajuda muito o canal. Além disso, quiser acompanhar mais contas do Jovem de Sintes Livre pra se inscrever aí embaixo, que tu vai ser muito bem-vindo. Tamo junto, Lucas, pro canal Whitefisher. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho